Uma garota congelada Em dezembro de 1980, uma pequena cidade de Langby, nos Estados Unidos, uma jovem, Jan Hilliard, de 19 anos de idade, dirigiu até a cidade para encontrar alguns amigos durante a noite, sem saber que passaria por uma experiência aterrorizante. Hilliard dirigiu até a cidade mais próxima, onde encontrou alguns amigos. No caminho de volta, ela passou por uma experiência que quase tirou a sua vida. O carro que ela dirigia acabou deslizando e caindo em uma vala, sozinha, literalmente no meio do nada. Ela decidiu caminhar até a casa de um amigo, que ela sabia que morava nas redondezas. A residência de Wally Nelson ficava 3 quilômetros dali, e caminhar até lá pareceu uma ideia melhor do que tentar recuperar o carro, e definitivamente melhor do que andar até sua própria casa, que era muito mais longe. Durante o caminho até a casa do amigo, o frio começou a aumentar gradativamente. O frio era de menos 24 graus. Na manhã seguinte, aproximadamente às 7 horas da manhã, Nelson acordou, saiu para seu quintal e percebeu que havia algo estranho no meio da neve. Chegando mais perto, ele viu que era Hilliard, quase completamente congelada. Nelson carregou o corpo gélido de sua amiga até o carro e dirigiu até o hospital mais próximo. Lá, os médicos trataram o caso com pouquíssimas esperanças, já que era impossível utilizar agulhas hipodérmicas no corpo da garota, porque sua pele estava dura, e sua temperatura corporal era tão baixa que nem mesmo aparecia nos termômetros médicos. De acordo com os relatos médicos da época, a pele de Hilliard estava totalmente acinzentada e seus olhos sequer respondiam à luz. Mesmo com poucas esperanças, os médicos decidiram tentar aquecer aos poucos o corpo da garota, utilizando panos quentes. De repente, perceberam um tímido pulso de 12 batidas por minuto. Ela estava viva. Aos poucos, conforme a temperatura do seu corpo foi aumentando, seus sinais vitais começaram a se recuperar. E já no meio daquela manhã, a garota estava totalmente sã e consciente. Quando ela foi capaz de falar novamente, ela disse que não fazia ideia do que havia acontecido. É como se eu tivesse dormido e acordado no hospital. Eu não vi nenhum tipo de luz, nem nada assim. Foi meio frustrante, na verdade. Eu não lembro de nada. Mas até hoje, a história de Jim Hilliard é vista por muitos como um milagre. A verdade é que nem mesmo a ciência sabe como exatamente Jim Hilliard sobreviveu.